Música Até o ano 2003, os municípios do Brasil que tinham de 15 a 30 mil habitantes tinham em suas câmaras de vereadores 11 representantes até que uma decisão do Supremo Tribunal Eleitoral reduziu esse número para 9 e assim proporcionalmente em cada município do país até que o Congresso Nacional votou uma emenda e trouxe de volta aquele número de anteriormente ou seja, a cidade de Parelhas passa novamente a ter o direito a ter 11 vereadores novamente só que para a emenda Valeia é necessário que cada câmara de cada município vote o projeto e em alguns lugares essa votação já aconteceu porque para Valeia e para as eleições do próximo ano é necessário que a votação aconteça até o dia 30 de setembro em Parelhas, por exemplo, já aconteceu foi aprovado, o projeto foi aprovado por unanimidade e a cidade volta a ter já nas eleições do próximo ano 11 vereadores na câmara aqui do município assim como aconteceu em vários municípios de Ceridó também como Currajnovos e Caicó mas para falar especificamente de Parelhas nós conhecemos aqui no programa Vanderlei Filho o vereador Welton Araújo, o Tom que é o representante da bancada do PMDB a maior bancada hoje da câmara e também foi o autor do projeto de emenda que traz de volta o número de 11 vereadores então em primeiro lugar, gostaria de saber por que vocês decidiram e em particular você, por que você decidiu colocar essa emenda aí para que a cidade volte a ter 11 vereadores? Andrei, inicialmente eu queria agradecer por essa oportunidade e parabenizar a TV Ceridó por essa ideia brilhante de estar nos dando a oportunidade de informar a população de Parelhas as atitudes que nós enquanto vereadores enquanto representantes do povo tomamos através da câmara nos quatro de Parelhas através do nosso poder legislativo essa emenda à nossa lei orgânica que aumenta de novo para 11 vereadores para essa próxima eleição ela partiu da mudança através da emenda 58 que o Congresso Nacional aprovou em setembro de 2009 e a procura de algumas pessoas e alguns jovens alguns adultos até mesmo de certos idosos de pensarem em ingressar na vida pública e nós começamos a discutir isso aí a primeira preocupação que nós temos é com referência à questão dos gastos posteriormente nós vamos falar sobre isso a segunda era pensar se nós tivemos a oportunidade de estar sendo vereador porque nós estamos nós não somos de estar sendo vereador por que não dá o direito de outras pessoas que almejam também esse pensamento de serem isso aí não seria o suficiente nove vagas então veja bem como a procura de alguns algumas pessoas com o intuito de ingressarem na vida pública do nosso município foi muito grande você pode até perguntar mas a população a maior parte da população talvez seja contra mas eu acho assim num país democrático que nós estamos nós não podemos enquanto legisladores tirar esse direito das pessoas que almejam ingressar na vida pública pelo simples fato de sermos vereadores na hora em que a atual legislatura não apresentasse uma emenda dessa talvez hoje nós estamos sendo criticados hoje nós estamos sendo criticados porque aumentamos o número de vereadores se não tivéssemos esse pensamento e essa ideia talvez a população nos criticasse porque e talvez dissesse que nós não queríamos dar oportunidade a outras pessoas mas Tom só pensando aqui nesse seguinte raciocínio os direitos não são iguais para todos independente da quantidade de vagas se a gente tem nove ou onze vagas o direito é o mesmo porque todo mundo concorre da mesma forma seja para nove ou para onze vagas na realidade se nós pensarmos da forma como você está pensando que eu acho que uma grande parte da população também pensa é o correto mas você na hora que você dá condições a mais duas pessoas duas cabeças pensantes que se as pessoas souberem escolher e essas pessoas tiverem compromisso em melhorar a qualidade de vida e em dar um avanço maior ainda no desenvolvimento econômico e social da nossa cidade para ele só vai ter a ganhar mas eu sei que você não vai julgar seus colegas aqui sei realmente do seu trabalho mas os novos vereadores assim eles são suficientes ou você acredita que onze realmente são necessários talvez os novos fossem suficientes talvez os novos fossem suficientes mas eu parto do princípio de que é aquela ideia que eu falei anteriormente se nós aumentarmos mais duas vagas e a população de Parelhas escolherem os onze representantes os futuros onze representantes que vão ser compor a Câmara de Vereadores de Parelhas o nosso poder legislativo esses representantes vão trabalhar para que Parelhas cresça quem vai dizer se onze vai vai ser insuficiente ou não vai ser a qualidade de cada um que as pessoas vão escolher agora o que significa essa mudança para os cofres públicos será que a cidade o município vai gastar mais porque tem onze vereadores na Câmara você vai saber depois do intervalo não deixe o seu melhor amigo em qualquer lugar venha para a CEMEV aqui você encontra tudo o que seu animal de estimação precisa atendimento clínico para cães gatos e grandes animais além de contar com internamento hospedagem e exames laboratoriais traga o seu animal e venha nos conhecer rua Manuel Roberto seiscentos e oitenta e oito Centro de Parelhas Rio Grande do Norte fone para contato zero oito quatro oitenta e sete trinta e seis setenta e seis dezesseis ou nove 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 quatro sete dois cinquenta e dois CEMEV Centro Médico Veterinário de Parelhas estamos de volta agora para saber se aumentar o número de vereadores aumenta também o gasto para os cofres públicos então seria matematicamente lógico dizer que ter mais vereadores significa mais despesa para o poder público não é assim não? não se você falasse em numerários isso aí provavelmente aumentaria mas os repassos da prefeitura para a Câmara são percentuais então por exemplo a Constituição Federal no seu artigo 29 diz que o poder executivo tem a obrigação de passar sete por cento da sua receita líquida para a Câmara então veja bem quem vai dizer o valor que vai ser repassado para a Câmara é a receita então vamos analisar que este ano a receita suba sete por cento a receita vai aumentar se cair sete por cento a receita vai cair certo? então e sessenta por cento desse sete por cento só pode ser gasto com vereadores e pessoal sessenta por cento desse valor não pode passar desse sete por cento não pode passar desse sete por cento mas aí vamos supor que a receita permaneça mesmo o que é que vai acontecer vocês vão diminuir o salário de vocês e rachar entre os onze? aí o que é que vai acontecer vamos que a receita permaneça mesmo nós vamos aumentar duas vagas aumentando duas vagas automaticamente vai diminuir o salário o subsídio dos vereadores isso acontece 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 porque existe uma lei que ela é muito citada e às vezes as pessoas criticam que é a lei de responsabilidade fiscal e se o presidente não cumprir a lei de responsabilidade fiscal ele é passivo de responder juridicamente e até mesmo com devolução dos recursos que ele pagou ilegalmente então não há como não acontecer isso não há como o presidente da Câmara Municipal de Parelhas querer pagar o subsídio a um vereador acima desse percentual que é permitido pela lei hoje quanto ganha um vereador em Parelhas? 3.200 reais bruto aí quando você desconta o INSS e o imposto de renda fica entrando 2.600 a 2.700 reais você concorda que é um bom salário ou deixa a desejar é um bom salário agora vale salientar o seguinte eu vou fazer uma deixa uma interrogação eu sempre gosto de interrogação né a população de Parelhas já viu dos vereadores que passaram dos que já perderam eleições já viu algum vereador bem sucedido por conta da política nós temos N políticos que já abandonaram a vida pública nós temos N políticos que perderam eleições e nós temos N políticos que não quiseram mais candidatar mas olha a situação financeira deles então você me falou que 60% é gasto com pagamento de pessoas ou os 40% se você desconta manutenção da câmara que é o que? material de expediente energia água alguma reforma que porventura a câmara precisa fazer entendendo? então isso aí tem que ser dentro dos 40% chega a ter caixa assim fica dinheiro ou então retorna alguma coisa? vai variar muito né Wanderlei? porque por exemplo nosso presidente atual ele fez uma reforma muito grande nós tivemos que mudar de prédio porque a câmara funcionava em um local inadequado principalmente para as pessoas que tinham deficiências físicas então nós somos obrigados a sair do local que estávamos para um local adequado então o presidente ele fez uns investimentos né e esses investimentos talvez não dê condições de sobra de caixa mas ele melhorou bastante a situação tanto para os vereadores quanto para as pessoas que porventura vão visitar a câmara as pessoas que porventura vão assistir as sessões mas existe um prazo para que todo o dinheiro que esteja em caixa seja gasto ou não? o cara pode deixar para outra gestão para o próximo mandato quando ele termina no final do exercício por exemplo 1º de janeiro é 31 de dezembro terminou o ano o dinheiro que está em caixa ele tem que devolver ao executivo ele não pode ficar com dinheiro em caixa né quando eu fui presidente da câmara em 2001 eu fiz um pacto com o doutor Antônio eu vou até repetir isso que para mim foi um orgulho muito grande nós fizemos demos uma enxugada na câmara demos uma melhorada no panorama da câmara inclusive começamos a transmitir as sessões da câmara através da rádio M Parelhas e nós devolvemos uma importância significativa e através dessa atitude da nossa mesa que dessa época a mesa era eu era Francisco Zezinho se não me engano nós fizemos uma economia e devolvemos esse dinheiro à prefeitura e demos início à pavimentação para a dependência das ruas do bairro São Sebastião mas para isso é necessário que as pessoas entendam que o poder legislativo ele é independente depende muito de cada de cada presidente agora como é que anda a atuação da câmara municipal de Parelhas o que é que os vereadores andam fazendo lá você vai saber no próximo bloco chegou a facilidade que faltava para você em Parelhas agora Parelhas tem Shopping dos Estofados ao lado do supermercado Super Bom uma loja completa com artigos para reformas de estofados bancos de automóveis e uma diversidade em lindas cortinas artigos para cama mesa e banho tapetes e muito mais a qualidade do nosso material vai deixar seu estofado novinho em folha e garantimos a cobertura do banco do seu carro com a mais alta qualidade venha comprovar faça seu orçamento agende-se pelo telefone 9975-6639 ligue agora 9975-6639 estamos em Parelhas vizinho ao supermercado super bom Shopping dos Estofados Capacidade e qualidade para atender você Panificadora Sabor de Minas Unidades 1 e 2 oferecemos para você pão quente a toda hora pão de queijo e pão de alho panqueca todos os dias café da manhã e da tarde tortas doces e salgadas produtos light e diet sorvete moreninha três sabores sopa todos os dias massas para pizzas sanduíches na chapa e aceitamos encomendas para a festa Panificadora Sabor de Minas Unidades 1 e 2 valorizando o seu dia a dia estamos de volta agora para saber como é que anda a atuação da Câmara mas antes eu tenho ainda um questionamento a fazer então em primeiro lugar eu quero dizer que assim de certa forma é coragem de um vereador chegar apresentar uma emenda para aumentar o número de vereadores porque pelo que a gente consegue perceber até nos comentários que foram colocados na TV Seridó com matérias que não tinham nada a ver com o assunto é de que boa parte da população não aprova esta decisão por que você decidiu tomar a frente assim dizer essa emenda é minha vou colocar essa emenda você poderia ter deixado para outra pessoa fazer isso eu fui procurado volto a dizer fui procurado existem pessoas em parede é porque o problema maior que a gente sente é porque existem pessoas totalmente desligadas da situação política de parelhas esses não tem não estão nem aí para a questão política do nosso município mas existem N pessoas que tem interesse na vida pública do nosso município e essas pessoas que tem interesse pretendem se candidatarem eu não poderia jamais tirar o direito daqueles que pretendem ingressar na vida pública e nós estamos num país democrático vou repetir democrático e dentro da minha democracia se a câmara de vereadores não fizesse o que nós fizemos se eu não tivesse apresentado eu não ia ficar com a minha consciência tranquila porque as pessoas poderiam até dizer vou repetir poderiam até dizer os vereadores atuais não querem que aumente porque eles acham que vão ganhar certo então eu acho que a gente não pode eu não parto desse princípio eu acho que os direitos são iguais para todos quem elege é o povo né nós não por estarmos vereador não quer dizer que vamos voltar porque depende do povo né mas eu não poderia jamais existindo uma lei que a Constituição Federal que dá direito de se aumentar o número de vagas de tirar esse direito das pessoas que almejam agora isso isso muda em que e aí eu coloco aqui já que você falou pra mim que não não há um aumento financeiro não há um aumento de custo pra população vai mudar em que assim na questão prática você acredita realmente que a cidade vai ficar melhor com os vereadores eu acredito que sim agora quem vai dizer são as pessoas que são aqueles que vão ser eleitos e eu bato sempre na tecla quem vai escolher os futuros representantes do Poder Legislativo de Parelhas é o povo se o povo souber escolher votar em pessoas comprometidas com o desenvolvimento social econômico e administrativo da nossa cidade Parelhas só tem a ganhar agora nem que sejam alguns auxílios também tem um aumento por exemplo o celular a Câmara paga o celular a Câmara paga nós temos um limite de ligações quando você estoura aquele limite é bloqueado o telefone pelo menos esse custo aí vai aumentar isso aí vai ter mas é insignificativo não tem nenhum outro auxílio não não isso aí é insignificativo o celular é uma coisa é insignificativo o aumento o peso maior seria se fosse aumentar os subsídios vereadores e subsídios vereadores não aumentam Vanderlei os subsídios vereadores nós temos uma comissão chamada Comissão de Orçamento de Fiscalização Financeira na Câmara o subsídio dos vereadores do prefeito do vice-prefeito e do secretário eles são regulamentados por uma lei 30 dias antes das eleições antes era depois o que era que acontecia o cara ganhava aí o reajuste do salário dele era de acordo com o que ele queria então ele legislava em causa própria o que foi que o Supremo fez ele mudou isso aí antecipou essa obrigatoriedade então a Comissão de Constituição de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara ela tem até o dia 30 de setembro do próximo ano para fixar os subsídios do prefeito e vice-prefeito vereadores para os futuros quatro anos quer dizer a partir de janeiro de 2013 os subsídios dos vereadores são reajustados agora antes das eleições para evitar justamente aquela malandragem que existia no passado que os vereadores estipulavam os salários eu falei no programa passado que nós iniciamos uma série de entrevistas com os pré-candidatos a vereadores e o Tom também é pré-candidato para concorrer aí a eleição só que para que ele possa ter o mesmo direito que os outros pré-candidatos então ele irá voltar aqui ainda para falar exclusivamente desse assunto já que tomamos boa parte do programa falando sobre essa decisão de ampliar o número de vereadores e pelo fato dele ser representante do PMDB que é a maior que está hoje na Câmara de Paredes mas só para a gente encerrar aqui o nosso programa eu gostaria Tom que você me falasse como é que anda a Câmara hoje porque assim não é todo mundo que acompanha o rádio não é todo mundo que acompanha o que está saindo na internet sobre os vereadores como é que você faz uma avaliação de forma geral aí da atuação da Câmara oposição situação estão se dando bem estão trabalhando juntos o poder legislativo de Paredes Wanderlei nesses últimos 20 anos ele teve um avanço muito significativo nós sempre quando discutimos alguns vereadores de Paredes sempre tiveram a oportunidade de participar de congressos alguns congressos importantes principalmente realizados pela Interlegis que é um instituto do Senado Federal que traz profissionais do próprio Senado para orientar os parlamentares da forma como ele deve legislar e trabalhar nos poderes legislativos então nosso poder legislativo hoje eu tenho a honra de dizer que participe dele que sou um faço parte dele porque ele nos honra nós temos falhas ninguém é perfeito mas as nossas falhas em cima das falhas de outros poderes que nós temos por aí outras câmaras até mesmo do Congresso nós temos nós somos nós damos exemplos você é candidato à reeleição sou candidato à reeleição então você vai voltar aqui ainda em um próximo oportunidade para falar sobre esse assunto de imediato quero agradecer aqui até por ter tido a coragem de chegar aqui para explicar porque que foi autor desse projeto obrigado Anderle eu queria agradecer e queria dizer o seguinte o papel do vereador é de legislar fiscalizar e apresentar proposições que sejam de interesse do município Tom o vereador Tom viu a necessidade de apresentar essa emenda essa emenda foi aprovada por todos os colegas agora eu espero que esse aumento de 9 para 11 que não vai aumentar a despesa não vai onerar os cofres da prefeitura porque a prefeitura é obrigada a repassar aquele valor já por lei talvez até seja necessário diminuir o subsídio do vereador mas eu espero que esses 11 representantes que eu espero estar dentro dele não sei quem vai dizer o povo que eles tenham compromisso mesmo de trabalhar em prol do desenvolvimento de parelhas não vão para a câmara só pensando no salário porque o político que pensa em salário ok então obrigado pela sua participação que você já sabe aqui no nosso programa você pode opinar pode dar a sua dica de quem você quer que participe aqui das nossas entrevistas através do nosso twitter ou do nosso e-mail é você que nos acompanha até o próximo programa se Deus quiser tchau 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 E aí